O Senhor é meu pastor e nada me faltará Mas eu vejo que tudo nos falta Muita dor e sofrimento parece que nunca acaba Boa de problemas nem falo de matemática Tinha um movimento se nem falo da dinâmica Mas quente com o inferno tipo que eu vivo na cerâmica Oh God, a minha função é simétrica É rima e samba e doce mas a minha cota é diabética Vou pagar a renda única ou vou pagar no estúdio Vou comprar um tênis novo ou vou pagar os estudos E depois lembro que eu tenho problemas com o puto Que eu tenho problemas com o mundo Que eu tenho problemas com tudo Eu e uma única whiz a viajar numa tala de cem Sabemos que é perigoso mas medo a gente não tem Eu sou motivo de meus motivos, entendeste bem? Antes era soubite como a flauta Mas hoje eu me orgulho a ver o puto com as notas como a falta Porque nem a própria tigra tem a nossa gala Nem o presídio tem as minhas barras Então só na conta que eu vou enfocar as tuas lágrimas Meu filho, meu Pachoal São muitos caminhos percorridos Dizerem, a partir do 20 você começa a ser homem E é saber andar Por isso, meu filho, muitos parabéns E caminho em frente Se eu não lutar pelos meus sonhos Quem vai lutar por mim? Se eu não lutar pela família Quem vai lutar por mim? Se eu não lutar pelo que eu vi Quem vai lutar por mim? 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 Se eu não lutar pelos meus sonhos Quem vai lutar por mim? Se eu não lutar pelo que eu sinto Quem vai lutar por mim? Quem vai lutar por mim? Mas quem vai lutar por mim? Manhã me curte e obrigado Estou focado no meu foco Repensão e foco Tudo me bem, fica da canada, eu vou pro porto O mundo julga, vivemos num tribunal Mas com cota do faraí tenho uma dívida moral Não lido com palhaços, desisto pro carnaval Não fiques triste, porque tudo passa E nem ignores a voz do filho do tio passa Porque tudo passa Se eu não lutar pelos meus sonhos, quem vai lutar por mim? Se eu não lutar pela família, quem vai lutar por mim? Se eu não lutar pelo que eu vivo, quem vai lutar por mim? 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 Se eu não lutar pelo meu sonho, quem vai lutar por mim? Se eu não lutar pelo que eu sinto, quem vai lutar por mim? Quem vai lutar por mim? Mas quem vai lutar por mim? Quando tudo reforço eu vou sempre atrás do meu Enquanto eu respirar não vou parar de olhar pro seu Se não me levantasse aqui, ninguém fará por mim Então estarei sempre aqui, na luta de ouvir Se não me levantasse aqui, ninguém fará por mim